Olá, olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Hoje em dia vamos fazer um postre muito rico, fácil e rápido de fazer. Acá temos nossos ingredientes, leite vegetal, frutinhas, galetas que podem ser maria ou galeta vinho, que eu estou usando na galeta que é com tia. Vamos usar mais cena, o endurçante eritritol e cacau em polvo. Vamos começar com a receita, é muito fácil e lhes vai encantar. Em uma olla vamos fazer nosso mousse e vamos colocar o leite vegetal. Eu estou usando leite de coco, mas vocês podem usar o leite que vocês gostem. Vamos colocar a mais cena, ainda tenho o fogo apagado. Vamos absorver bem para que não tenha grumos. E, a continuação, pegamos um fogo para poder misturar, para absorver bem a mais cena. E vamos colocar o eritritol, vamos colocar o cacau e agora já prendemos o fogo. Já temos listo nosso mousse, tem que estar bem espessito para poder sacar do fogo. E, depois, vamos colocá-lo em um bol, tapar com papel firme e vamos levar ao refri até que se enfrie, para podermos armar nosso pavé de frutinha. Em uma bundinera vamos colocar uma capa de nossa crema, de nossa mousse, que quedou maravilhoso. Ustedes não têm ideia do rico que está. Vamos colocar uma capa de nosso mousse, uma capa de galleta. Depois, vamos colocar a capa de frutinha picadinha. E vamos estar fazendo assim sucessivamente até terminar todos os ingredientes. E, ao final, vamos terminar com frutinha. Vamos decorar com frutinha e coco raiado. É um postre muito rápido que vocês podem fazer agora para a Navidad ou para um fim de semana. Não se demora nada. É muito saudável. Podem comer sem culpa. Aí estamos fazendo mais uma capa. E depois, já vamos terminar e vamos colocar ao refri para que quede bem heladito. Aí estou terminando a última capa de nosso postre. La frutinha. Se não gosta da frutinha, vocês podem colocar a fruta que gostem. Mas eu lhes conto com a frutinha. Quedou espetacular. E aqui temos nosso postre maravilhoso. Quedou muito rico, meus amores. Vocês não têm ideia. Olha a capa de crema, ou seja, de nosso mousse, de la frutinha. Vocês têm que... Porque eles vão encantar. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tomem a campanita para que recebam todas as notificações. Todos os vídeos que eu coloco na semana. Les mando um beijão gigante. Que Deus os bendiga. E até o próximo vídeo. Bye! E até o próximo vídeo.